E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Resident Evil 3 Remake, bora aí continuar, agora é a parte número 2, então let's go, vamos que vamos aí, continuar esse jogo épico, estou jogando no modo intenso, tá? A segunda jogatina nossa aqui, desse jogão, então bora lá, deixa eu ver, ah tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui nos itens, tem alguns itens aqui que a gente pode até jogar fora já, remover, Caraca, não dá pra jogar fora esse aqui, tá, hum... Bom, agora eu vou usar muita munição de shotgun galera, vamos lá, vamos que vamos... Pessoal que tá assistindo, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Conto com o apoio de vocês aí, sempre! Aqui eu já tinha pego... Ah, mano... Já dei um pequeno vacilo aqui... Ah, mano... Ai, que bosta, toda vez que eu chego aqui, eu aperto o botão, ela não faz nenhuma... Ah, eu peguei uma plantinha, já vai me ajudar um pouco... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Só porque... Mano... Mano, só porque eu apertei ali, tava esperando... Porra, mano... Ai, que merda, viu cara... Ai, toma... Que foda galera, aqui vai vir a parte difícil mesmo... Caraca, eu nunca vim aqui, mano... Que saída, porra... Tá... Olha aqui o documento, ó... Bom, acredito que eu já dei umas vaciladas cabulosas... Que bolosa... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu, gente. É, mano. Bom, beleza. Foi até bom morrer, porque eu simplesmente vou carregar o jogo, mano. Bom, segunda jogatina, né, galera? Tô pegando os esquemas aqui, o que eu posso fazer, onde eu posso correr mais, onde eu posso desviar. Então, não adianta, né? Foda, hein? Aqui é o seguinte. Não, aqui é só na granada. Aqui é só na granada, não. Só na shot, vamos ver. Aí, ó. Mano, puta, olha, mano. Ele não fobe, hein, mano. Peraí. Carrega, filha. Aqui é onde ela fica esperando. Eu vou apertar, ó. Certo. Não, tá. Tudo bem. Elas não entram aqui. Sobe, porra. Espera aí. O que é isso? Ah, olha só. Um documento aqui, cara. Eu acho que esse documento eu nunca peguei. Direita. Direita até o final. Tá, já melhorei aqui, tá vendo? Já saí com sangue completo. Com um item de cura. Até no normal, cara. Tomando dano ali já é difícil. Tá, consegui ligar a parada. Tá, consegui ligar a parada. Cara, agora aqui é o seguinte, mano. Vou colocar as granadas aqui porque elas vão me ajudar, viu? Caramba, eu gastei todas as misturas de... As misturas de planta aqui nessa parte das aranhas. Bom, pelo menos essa parte da aranha é... As aranhas só aparecem aqui, depois não aparece mais no jogo. Pelo menos isso, né? Carlos, é o Jill. Eu restaurei o poder para o subway. Boa noite. O próximo é o sistema de controle de tráfego. Ele deveria estar na oficina de subway. Certo. Eu acho que eu sei o bairro. Realmente? A maneira de ir, parceiro. Um passo atrás. Não o seu parceiro. Tira, velho. Porra, mano. Cara, isso é um custo. Mano, só encostou, fiquei no danger, mano. Não era para eu ter vacilado ali. Ai, que bosta, mano. Pera aí, galera. Pera aí. Não era para eu ter tomado dano ali. Não era para eu ter tomado dano ali. Carlos, é o Jill. Eu restaurei o poder para o subway. Boa noite. O próximo é o sistema de controle de tráfego. Onde deve estar na oficina de subway. Certo. Eu acho que eu sei o bairro. Realmente? Bem-vindo, parceiro. Um passo atrás. Não é o parceiro. Não era para eu ter feito assim, mano. Nossa, tem tantos jeitos ali que eu posso parar ele, cara. Uma granadinha eu consigo parar ele por um tempo. Por isso que eu não posso ficar usando as granadas à toa. Muita hora nessa calma, hein? Carlos, é o Jill. Eu restaurei o poder para o subway. Boa noite. O próximo é o sistema de controle de tráfego. Ele deveria estar na oficina de subway. Certo. Eu acho que eu sei o bairro. Realmente? Bem-vindo, parceiro. Um passo atrás? Não é o parceiro. Não é o parceiro. Um passo atrás. Certeiro, mano. Certeiro, mano. Aí sim. Agora foi a jogada perfeita. Tá vendo? Agora sim. O que é isso aqui? Examinhar. Isso aqui eu não peguei. Não peguei na primeira jogada, hein? Eu vacilei, cara. Mas tá aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa que a gente pode colocar aqui para ajudar. Ah, eu não posso voltar tudo. Eu tenho que ir lá na... Lá no negócio para... Putz, eu nem salvei o jogo, hein? Que like é foda, mano. Se eu vacilar... Melhor caminho. Caramba! Caramba! Olha o filho da mãe. E aí. Vamos lá. Vamos lá. Bom, agora eu vou ter que fazer aquele... Bom, agora eu já sei fazer, né? Mas a primeira vez eu tomei uma surra aqui, né, mano? Puta, tomei uma surra feia pra fazer isso. Essa tá valendo. Então, aqui é dois... FA, né? Aqui é SA. Dois também, que é três. MA. Pera aí. Ah, não. É RA2. Aqui, ó. Aqui, ó. SA-02. Carlos, é eu. Eu acabo de entrar na rua de subterrânea. Jill, você é maravilhosa. Tenta como a navela, também. Rápido para a estação. Nós vamos ter certeza que a subterrânea está pronta para o departamento. Maravilha. Agora tem que ir pra onde? Puta, tem que voltar lá na... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui, né? Se ele me der uma porrada, já fico zoado. Caramba, é sério que eu só tenho isso de munição de shotgun? Tô na merda, velho. Ó, a melhor opção. A melhor opção é ir pra cá, lógico. Aqui, ó. Aqui tem um baldezinho. Já dou uma salvada aqui, ó. Tô nem aí. Primeiro vamos arrumar aqui, né, mano? O que o diabo estava fazendo com eles? Ah, mano. Caramba, esqueci dessa bolsa de inimigo, cara. Tanta minha vontade, mano. Eu perdi aqui, cara. Acelei. Caramba, essa foi mítica, né? Mítica. Caralho. Caralho. Caraca. Essa foi foda, mano. Respira aí que... Só que tá acabando, mano. Só tem dois sprays agora. E a munição de... 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 Hõ da... E a munição de foda e a munição de foda. e aí e aí e aí e a mano cara não não pelo amor de deus cara pelo amor de deus é fala sério e aí e aí e aí e aí e eu cheguei Mano, não entendi essa, cara. Não deu dano nele, velho. Que estranho. Ah, já estava dormindo de novo. Cara, meu, com pouca munição de short, estou engastando ainda. Vem. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos ver o que veio aqui. Nem eu sei, cara. Ah, você está de sacanagem, mano. Seis tiros só. Estou pensando que é uma arma especial, uma bazuca. Carlos, você entende? Carlos? Ah, porra. Eu preciso encontrar outro caminho. Hum, essa parte aqui vai ser complicada, viu? Porque tem pouca munição de short, não é? Um mapa. Um mapa. Perfeito. Ah, o que foi isso? A porta não aburrida, parece que ele é uma força de energia. Sem novidade por enquanto. Ah, tenho duas granadas que vão me salvar, mano. Estou definitivamente carregando essas roupas. Mais uma. Estou aqui, será? Não dá pra fazer nada, não tem bateria aqui, cara. Ali é o único caminho. Ali é o último. Vamos lá, munição aqui. Caramba! Uma granada não foi suficiente, cara. Fodeu. A mapa da área, perfeito. Ah, o que foi? Olha que legal. Enquanto eu não aperto na porta, ele não aparece no mapa. Olha. Agora sim. Adorável. Lá, parece que ele precisa de uma força de energia. Muitas munições de shot que eu tenho Oh, meu Deus Eu definitivamente estou cair essas roupas Tá, então eu gastei uma granada E dois tiros de shot aqui pra matar esse bicho O Gama, né? O que é isso? 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 Caramba, não tem nada pra eu pegar aqui Puta, não acredito nisso. Aqui uma plantinha que já dá pra gente já combinar. Puta, não acredito que eu não trouxe o... Aqui tem mais um. Caramba, não trouxe a Misha. Aqui tem mais um. 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 É cara, não tem que fazer não. Meu Deus. e aí e aí e aí e essa parte vai ser foda e aí o mano só de encostar eu já fico no dente e e mano o cara não sei não mano não sei o que eu vou fazer aqui não pera aí vou ter que ser criativo agora não tem nem se nada Ah mano, eu não vi esse passado Bom, o negócio vai ser matar na shot, não tem jeito Se tivesse um jeito de desviar, esquivar esse bicho, eu não sei se dá pra esquivar assim E aí, quatro tiros Sim Sim Puta que pariu Não tem como, nem deixa passado Assim Pelo céu Olha a merda Cara, isso aqui vai me salvar Na verdade, eu joguei errado, eu tinha que ter vindo aqui primeiro Agora eu tô sem munição de shot, pouca munição de granadeira O negócio tá complicado Mesmo assim, eu vou dar uma salvada aqui Cara, o bagulho vem só com duas balas Nossa, ele não morreu O negócio é legal Eu não vou fazer nada X Porra Vamos lá. E caramba, mano, eu não peguei a... Ai, caralho, velho, mereço te falar, não peguei a porra da Missha, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, a granadeira não mata com um tiro. Não tem jeito. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha isso aqui Ai meu Deus do céu Tem a munição ali E aí Caralho E aí E aí E aí Bom Não foi exatamente do jeito que eu queria Né, mas E aí 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 Eu não sei o esquema dele pra desviar Cara, eu consegui desviar uma vez Ah, ele volta Eu vou ter que matar essa porra aqui E aí E aí E aí E aí Deixa eu voltar lá e pegar aquela munição de incendiária, né? Cara, só dois tiros, mano. Por que não tá aparecendo a opção de mudar? Ah, porque já é incendiária, né? Ah, porque já é incendiado. Puta que vai pular outro. Ah, cara, que mal. Ah, tá de sacanagem comigo. Some, diabo. Ah, tá de sacanagem comigo. Tá de sacanagem. Ah, cara. O que é isso, velho? Tá de sacanagem, mano. Parece que o bicho ia entrar aqui, mano. Já era. Mas já era não. Tem alguma coisa aqui, ó. Aqui, ó. Malandro do céu. Chega. Chega. Cara, nem vou fazer mais munição de pistola, cara. Porque simplesmente o bagulho é inútil aqui, velho. Pelo menos nessa parte do jogo. No começo, tudo bem. Tchau, tchau. Carlos, você pode me ouvir agora? Jill, ó, graças a Deus. Tudo bem? Sim, eu estou vivo. Eu o perdí. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. As soon as you make it back. It can use weapons? Let's go. Bom, pistola, granadeira. O que mais? Pode ajudar aqui. Tem um spray. Caramba, as granadas vão fazer falta, hein? Então, beleza, galera. Mais um vídeo gravado. Espero que vocês tenham gostado, por favor. Não esqueçam de clicar no like e comentar no vídeo para ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau, tchau.